Fala galera do canal, hoje estou de bis aqui, vou fazer um top speed, bis 2021, 125 cilindradas, segunda ficha técnica aqui, ela dá no máximo 100, vou fazer um teste rápido aqui para a gente ver quanto que ela dá. Estou aqui de segunda, eu acho, vou acelerar, valeu! Estou aqui, eu acho, vou acelerar, valeu! Estou aqui, eu acho, vou acelerar, valeu! Estou aqui, eu acho, vou acelerar, valeu! Vou acelerar no máximo 100, mas na prática aqui a gente com bastante esforço, a gente conseguiu colocar 160 aqui, valeu! Até a próxima!